É um sincronismo bonito de ver. O barulhinho da bola ganhou o coração do Luiz Felipe. O menino de 13 anos já é campeão goiano e conquistou o segundo lugar no campeonato brasileiro. Comecei com a raquete de capa de caderno, jogando na escola. Aí meu professor me incentivou a treinar e foi indo pra frente. Já joguei na escola com outro amigo meu. Aí meu professor perguntou e falou que eu queria jogar. Aí eu comecei a treinar e fui nos campeonatos. Em cinco anos de prática do esporte, o Guilherme também coleciona a participação em campeonatos. Comecei a treinar, treinar, treinar. Aí hoje eu participo de torneios, Copa do Brasil, Brasileiro, Torneio Interestadual, Internacional de Campo Grande. Você é bom no que faz. É razoável. Razoável que nada. O rapaz é bom mesmo. Se for preciso, ele até se afasta da mesa e dificilmente deixa a bola cair. Esse é o primeiro festival de tênis de mesa de Aparecida de Goiânia. E quem quis participar não precisou nem fazer inscrição. Foi só chegar, esperar a vez e jogar. A intenção é unir a comunidade Aparecidense através de um esporte que melhora a coordenação motora, o reflexo, o equilíbrio e ainda desenvolve várias áreas do cérebro. Às vezes o aluno, a criança, o jovem que mora em feria, ele não tem nenhuma raqueta, não tem nenhuma mesa para jogar. E aos finais de semana nós vamos levar isso para toda a região. Então, esse festival aqui não tem inscrição, ninguém paga nada. É uma modalidade que nós estamos inserindo. Inclusive, você vai perceber que tem atletas com portadores de deficiência. Então, essa é a inclusão social. Tinha gente de todas as idades. Pai e filho aproveitaram para jogar juntos. E quem sabe o David, de 10 anos, leve esse esporte para a vida. É o que ele quer. Uma iniciativa que foi, ó, aprovadíssima. A gente fica brincando e às vezes, quando meu pai chega, eu já peço para brincar, né? Também na escola, eu fico brincando com meus amigos no recreio. Desde crianças, vai se desenvolvendo o caráter, relacionamento entre pessoas. Porque hoje está muito difícil, né? As crianças só querem brincar no celular. Por isso que eu faço questão, quando às vezes eu chego e ele quer brincar. Porque eu passo o dia inteiro no celular, é bom a gente exercer essa atividade de relacionamento. Saber ganhar, saber perder. Isso faz parte da formação do caráter da criança também.